Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando pra você como limpar o cache do plugin WP Optimizer na hospedagem da Wallhost. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Para fazer a limpeza do cache nesse plugin é muito simples. A primeira coisa que nós vamos fazer é já ter acessado o painel administrativo do WordPress. Então aqui eu já estou no meu painel WordPress e em seguida iremos no lado esquerdo no menu lateral e procurar pela opção chamada WP-Optimize. Então no caso aqui é esse plugin, iremos colocar o mouse em cima, irá abrir um novo menuzinho na direita e iremos clicar no botão de cache. Já na página de cache, o que iremos fazer é simplesmente vir na opção do meio onde está escrito PURG The Cache. Então aqui ele vai ter um botão chamado PURG Cache. Vai falar também quanto o tamanho o cache está usando e quantos arquivos ele possui de cache atualmente no seu site. Então pra fazer a limpeza de todo o cache, basta clicar no botão PURG Cache. Prontinho, após fazer a limpeza do cache ele vai falar que foi feito e também vai atualizar com o tamanho para 0 bytes e também o número de arquivos para 0. E conforme for tendo acesso no seu site, novos caches serão gerados pelo seu plugin. Então caso você tenha uma página que atualizou dentro do WordPress e não apareceu ao acessar o site, agora ela vai aparecer corretamente pois o cache já foi limpo. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado, caso lhe ajudou eu peço que por favor deixe um like nesse vídeo, se inscreva no canal para estar nos apoiando e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!